A esse anunciou uma atualização em seus desktop para jogos, com novidades importantes para os PCs Predator, Orion 3000 e Nitro 50, que incluem os novos processadores Intel Core de 11ª geração, AMD Ryzen série 5000, além de GeForce RTX série 30 da NVIDIA. O Predator Orion 3000 foi construído para games que buscam boa experiência de hardware em um gabinete e torre média. O processador Intel Core i7 de 11ª geração e a placa gráfica NVIDIA GeForce RTX 3070 trazem até 64 GB de memória DDR4 de 3200 Hz. Além de uma jogabilidade suave e altas taxas de quadros, os jogadores podem curtir jogos, streaming e edição de conteúdo. Com tecnologia Intel Killer E2600, que promete velocidades Wi-Fi de ponta, o Predator Orion 3000 traz uma gama de variedade de portas USB 3.2 tipo A e tipo C, Aldo DTS X Ultra e um grande espaço de armazenamento com até 6 TB de disco rígido. O painel lateral de vidro temperado mostra 4 LEDs RGB e barra de luz personalizáveis. A série Nitro 50 com os modelos N50-120 e N50-620 é para aqueles que desejam se atualizar, melhor jogabilidade e recursos adicionais e uma experiência imersiva. Para isso, os processadores tanto AMD Ryzen 9 série 5900, quanto Intel Core i7 de 11ª geração conseguem alimentar tarefas diversas, desde uso intensivo dos gráficos até criação de conteúdo e edição de vídeo. Ambos os desktops chegam ao mercado norte-americano em julho. O Predator Orion 3000 com preço de US$ 1.200, cerca de US$ 6.300 em conversão direta e o Nitro 50 a US$ 949, cerca de US$ 5.000 em conversão direta. E este foi o vídeo de hoje, galera. Beleza? Falou! E esse foi o vídeo de hoje, galera. Beleza? Fica-Alaro! E este foi o vídeo de hoje, galera. Beleza? Fica-Alaro! É o vídeo de hoje, galera. Beleza? Fica-Alaro!